Cumprimento a todos. Os irmãos, com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 26. Ao quarto dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar vale de bênção até ao dia de hoje. Josafá foi um pietoso rei de Judá, num momento assaz turbulento da história. Seu reino foi duramente ameaçado por uma orquestração de três reis que vieram contra Jerusalém para tomá-la à força. Uma numerosa multidão já estava acampada às margens do Mar Muto, pronta para subir as escarpadas montanhas da Judéia e invadir a cidade de Davi. Ao receber a insolente notícia da invasão eminente, Josafá buscou a face de Deus e convocou toda a nação a jejuar. Deus respondeu ao rei e aquietou seu coração, prometendo-lhe retumbante vitória. Deus mesmo tomou aquela batalha em suas mãos. E à medida que o povo de Deus cantava louvores ao Senhor, os inimigos foram confundidos e desbaratados. Aquele vale onde os inimigos estavam acampados deixou de ser corredor da morte para tornar-se a porta da esperança, o vale de bênção, o vale da ameaça, tornou-se o arco do triunfo. Muitas vezes nos sentimos encurralados pelas crises como o rei Josafá. Nessas horas ficamos desprovidos de força e estratégia. Contudo, quando colocamos nossos olhos em Deus, Ele nos ouve, nos acalma e nos dá vitória. Deus é o mesmo hoje e tem o mesmo poder. Ele pode agora mesmo reverter as situações mais improváveis da sua vida. Ele pode transformar ameaças ruidosas em vitórias retumbantes. Ele pode transformar seu vale de medo e angústia em porta da esperança. Josafá, quando ele orou, eu vou destacar algumas das suas palavras. Ele disse, Vem contra nós, Senhor, uma multidão e em nós não há força suficiente para um embate militar com aquele povo, com aquele exército, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Meu irmão, minha irmã, põe os teus olhos em Deus, põe os teus olhos em Jesus Cristo e você verá que Deus é maior que este problema. Deus é maior que esta situação que te aflige. E Ele te dará a vitória. Romanos 8,37 Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cansado da vida Tu vais pela vida Na estrada cruel Em teu fatalismo Na beira do abismo Nem olhas pra o céu O passo em falso O passo em falso é tudo termina Mas deves pensar Que acima de tudo Saber que Jesus a vitória te dá Jesus a vitória te dá Jesus a vitória te dá Não tem mais ao pé da cruz Tem fé em Jesus Que a vitória te dá Jesus a vitória te dá Jesus a vitória te dá Não tem mais ao pé da cruz Tem fé em Jesus Que a vitória te dá Mesmo antes que o vaso Se quebre na fonte Ao entanto ser Mesmo antes que as folhas Do livro se fechem O pé que o chão rei Que as águas do rio São desafio Mas deve passar E acima de tudo Saber que Jesus a vitória te dá Jesus a vitória te dá Jesus a vitória te dá Não tem mais ao pé da cruz Tem fé em Jesus Que a vitória te dá Jesus a vitória te dá Jesus a vitória te dá Não tem mais ao pé da cruz Tem fé em Jesus Que a vitória te dá